Não, parou, só uma de cada vez, só uma nota de cada vez. Dó... Está bem, tu num outro... Dó... Sim, sim, não é? Vamos lá então agora, acabou agora. Dó... Só dois dois dois, e já vai para... Já vai para mim só. Dó... Da minha viola, da minha viola, eu perdi o dom. Dormir é muito bom, é muito bom. Dormir é muito bom, é muito bom. É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom. Eu perdi o ré, da minha viola... Da minha viola eu perdi o rem. Remar é muito bom, é muito bom. Remar é muito bom, é muito bom. É bom camarada, é bom, é bom. Dó em mim Eu perdi o mi da minha viola Da minha viola eu perdi o mi Mirar é muito bom, é muito bom Mirar é muito bom, é muito bom É bom Dó em mim Eu perdi o fá da minha viola Da minha viola eu perdi o fá Falar é muito bom, é muito bom Falar é muito bom, é muito bom É bom Dó em mim Eu perdi o sol da minha viola Da minha viola eu perdi o sol Sonhar é muito bom, é muito bom Sonhar é muito bom, é muito bom É bom Dó em mim Dó em mim O sol da minha viola Eu perdi o sol Eu perdi o lá Eu perdi o lá Dó em mim Eu perdi o lá Passou-la, sim, eu perdi o sim, na minha viola, na minha viola eu perdi o sim. Se leste é muito bom, é muito bom, se leste é muito bom, é muito bom, é bom. Do, re, mi, pa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, pa, mi, re, ro. Muito bom, estás forte!